Bem-vindos, combatentes! A mais um vídeo no canal do Ney de Mortal Kombat Mobile e hoje a loja tá louca! Olha isso aqui, promoção! Cara, eu nunca vi essa promoção em um ano! 50% de desconto! Sempre vi um padrão 25% e 33% do nada, parece aí 50% pra gente torrar aí em 3 dias, o fim de semana né, melhor dizendo! De um pacote que eu não tenho nenhuma das 3 cartas e se você não conseguir, ainda eles vão te dar uma carta do pacote desafio, que eu achei bem estranho né? Ah, eu não iria reclamar se vier essa carta do pacote ouro, sinceramente, mas me surpreendeu agora com uma carta do pacote desafio! Cara, eu não tenho nenhum dos 3 da equipe dos mortos e vou torrar as minhas 10.200 almas, vai dar aí, se eu não me engano, a cada mil almas vai dar 5 pacotes, 10x5 vai dar 50 pacotes, mais um 51, então eu vou abrir 26 pacotes nesse vídeo, tá? Eu vou fazer esse vídeo em duas partes, porque senão o vídeo fica cabuloso aí pra editar e demora horas pra editar. Então eu vou fazer duas partes desse vídeo, essa aqui vai ser a primeira parte, a segunda parte eu vou liberar até quarta-feira de semana que vem, se eu não me engano, mas é semana que vem, eu não vou liberar em sequência, que vai ter o montando equipes da Sony aí, e tem os vídeos da Torre do Horror, que eu já gravei e devo liberar aí também durante a semana, dois vídeos. De qualquer forma, eu peço que vocês deixem aí que tipos de dicas vocês gostariam da Torre do Horror, porque o primeiro vídeo já tá feito, eu vou andar 187 ao 196, esse vídeo já tá pronto, que eu vou liberar, e o segundo, eu só fiz a primeira parte eu fechando, eu já peguei o cabal, e aí eu deixei, eu tinha gravado os 4, 5 minutos só, e vou depois fazer uma continuação do vídeo, dando dicas pra Torre do Horror. Como eu só vou fazer o vídeo ainda semana que vem, né, das dicas, deixa aí as principais dicas que vocês gostariam que eu te ajudasse aí no vídeo, tá? Que eu só devo produzir o vídeo aí na terça-feira, talvez, segunda ou terça-feira que eu devo produzir o vídeo, mas enfim, falei demais pro vídeo já não ficar muito longo, vamos aí, vamos abrir aqui o pacote até dar 5 mil almas. Então, bora lá! Eu vou usar uma temática aqui, tá? Toda vez que aparecer a carta, eu vou fazer um comentário sobre a carta do pacote desafio, ainda mais que é uma pacote bem grande, tem 33, 34 cartas. Então, eu já fiz isso no pacote ouro, eu vou fazer agora do pacote desafio, tá? E vou ver se eu tento não repetir a mesma mensagem aí de cada carta que aparecer. Beleza, Kraken, já tenho o Fusão X. Cara, top pra caramba. Vida, maximizar a vida dele, deixa ele bem tanker, é o objetivo pra você ter um Kraken bem feito aí na sua conta. Tremor, que rola aí os boatos, que pode ser o terceiro dragão negro do time do Cabal e do Keino Diamante. Então, já vou garantir a minha Fusão X, caso isso aconteça, né? Olha que maravilha! Cara, não vi potencial até hoje, mas tá até em Fusão Baixa, então não ligo de vir, não. Eu espero vir um desafio da semana dele, pra eu fazer um review dele, mas como ele tá com Fusão Tão Baixa, ainda não comecei a jogar. Eu jogo normalmente com cartas que tem Fusão 8 ou mais, aí eu já começo a tentar upar ele, pelo menos. Não é o caso, né? Rainha, Rainha, carta ouro com o maior atributo, inclusive tá quase no nível dos diamantes mais fracos e é top para equipe somente de mulheres. Fantástico! Tô querendo que você volte aí, né? Já que o Dia dos Mortos não tô querendo aparecer por enquanto, né? E veio aí, finalmente, o primeiro, cara. Fantástico! Ao usar ataques especiais, é um Black do Dia dos Mortos, tem 20% de chance de realizá-lo sem custo. Cara, isso é muito bom! Além de aplicar a dreno de poder no oponente. Dreno de poder é sempre top. Quando isso acontece, ele terá 30% de chance de aplicar a dreno de poder em toda a equipe. Perfeito! Quando derrotado, o fantasma de Iron Black tem 20% de chance de ajudar os personagens do Dia dos Mortos com finalizadores de combo e ataques especiais. Eu nunca vi isso em um ano de jogo, hein? O oponente assassino tem chance de desvio reduzido em 10%. Não, é um... Isso aqui é contra Jade e quando tem a Jade e a Kitana, né? Que a Kitana só tem um desvio com a Jade na equipe. Isso, a Kitana assassina diamante, beleza? Cara, beleza! Começando empolgado, acho que eu não gastei nem 10 pacotes aqui. É, foi 10 pacotes, né? Pelo minhas almas ali, pelo que parece. Então, espero que continue nessa matemática. Cada 10 pacotes, venha um diamante. Assim, eu terei 10 a 11 diamantes. Aí, vamos ver se isso vai dar certo. Bora pro próximo! É interessante, né? Já tem o desafio da semana dele aqui do canal, que eu falo bastante aí dos seus pontos positivos. Principalmente contra o treino de poder, que ele aumenta o poder. Mas ele é uma carta específica, né? Mas o destaque dele é os combos, que são muito bons. No caso, o quesito rápido. Olha, já veio a Senhora dos Mortos. Delícia! Quando o inimigo ressuscita e quando alguém é derrotado, Kitana e lutadores da equipe da Exoterra receberão regeneração. Recuperando 20% de vida durante 5 segundos, Kitana, do dia dos mortos, é imune a sangramento. Oponentes assassinos têm chance de desvio reduzido em 10%. Então, se isso for acumulativo, já fica bom contra Jade, né? Mas eu gosto pra caramba dela, porque, cara, curar aqui é muito bom nesse jogo. Então, bora pro próximo. Ah, eu tinha até esquecido que eu também amo esse Iron Black, né? E olha só, aumentando o nível de fusão 5. Será que ele vai fechar essa abertura de pacote aí, fusão X? Só love, hein, Iron Black. Vem mais nem mim, que eu tô te esperando. Aê, Bo Wright, pra mim, uma das melhores cartas artistas marciais que temos aqui. E, cara, vou dar um spoiler aí do vídeo da Torre do Horror. Ele, no vídeo da Torre do Horror, vou mostrar a minha equipe da Torre do Horror. Eu fiz uma equipe pra Torre do Horror, e o Bo Wright é um dos titulares da Torre do Horror. Então, é só conferir aí quando o vídeo for liberado. Ah, que isso! Eu vou falar outra coisa aí que ele vai aparecer junto com o Bo Wright. Eu só tenho a dizer que ele é tão bom que ele nem precisa estar numa equipe do Iborg pra se destacar. Cara, isso daqui é um dos melhores cartas ouro. Pelo menos ainda tô conseguindo alguns equipamentos raros aqui, viu? Isso é bom demais, é bom demais. Cara, não... Assim, ela é boa, mas não é boa, não. Não vale a pena você subir de level ela inicialmente, não. Eu passo. É, esse aqui é um cara que eu gostaria de fazer um teste com ele level 60, já tem vídeo no canal. Eu gosto do especial dele e dois que bate na equipe inteira, né? Ele é legal. Reforçando, por que que eu acho o Iborg bom, né? Já que ele veio repetido, vamos fazer um comentário diferente. Porque ele consegue congelar com os combos, né? Dele, quando ele tá com o robozinho. Então, se você dá dois combos, automaticamente você já consegue encher um especial, fazer outro robozinho pra dar mais geladora no cara. Fantástico, fantástico mesmo. É assim, D.Va, né? Uma das melhores cartas exoterra pra equipe exoterra de speedrun. Ela enche a barca especial de todo mundo. Dá pra você fazer umas combinações especiais fantásticas aqui com a nossa amiga Kitano. Como tá vindo algumas cartas repetidas, né? E aumentando ainda mais as minhas almas pra eu poder abrir pacote a cada quatro cartas repetidas. Fusão X, né? Virando alma. Eu vou ter um pacote a mais. Então, eu vou abrir pacote aqui até inteirar 6 mil. Eu vou fazer o outro vídeo de 6 mil até 3 mil. E o outro de 3 mil até zero. E vai seguir essa mesma vibe. Eu espero que vocês escutam essa vibe aí de eu comentando, fazendo um breve comentário de cada carta que eu for abrindo. Ao abrir cada vídeo, eu vou começar a fazer também algum comentário antes dos pack e open também, tá certo? Porque até mesmo aqui fica um review aleatório das cartas do pacote desafio. Então, eu vou tentar transformar isso aí em três vídeos aí pra vocês pra não ficar muito desgastante horas e horas ouvindo a minha voz assim. E eu e horas e horas editando o mesmo vídeo também, né? Eu edito um, descanso, depois vou editar o outro e por aí vai. Então, vamos pro próximo. Beleza, mais um Iron Black. O destaque dele é seu especial 2, onde tem um dano absurdo de você causar o dano máximo dentro do joguinho do minigame, né? Do especial você conseguir de 80% a mais, você consegue o dano máximo que é possível causando 100% de crítico. Então, é muito roubado. O destaque do Iron Black é esse. É ele causar muito dano no seu especial 2, além de quebrar o bloqueio. Então, por isso que ele tem muito fanboys aqui, tá? Cosplay. Cara, até hoje tenho mais três vídeos da cosplay retida aí do Reptile, Hermec e nem sei mais quem. A sua versatilidade de você poder escolher qual debuff, qual estilo de especial é muito bom. Além dela ser dupla classe também. Então, vale a pena investir. Eu, pelo menos, investi demais. Ah, a melhor equipe ouro que tem. O que eu mais recomendo se você quiser comprar cartas avulsas e montar equipes avulsas. Cara, Triborg, tá? Sub-Zero e Smoke, pra mim, as melhores opções. E eu tenho o do melhor ao pior, Triborg, aqui no canal também. Quase meia hora falando dos quatro. Fazendo um review bem completinho. Pelo menos, de acordo com o roteiro que eu consegui fazer. É só dar uma conferida lá. Por que que é tão bom o Triborg. Assim. Eu não vou comentar nada. Eu espero que vocês entenderam o recado. É um cara que, aparentemente, não tem tanto potencial. Eu tô upando o meu. Ele já tá quase level 50 também. Mas tem vezes que ele me surpreende na batalha. O destaque dele é o quebra de bloqueio no seu ataque especial 1. Que, se eu não me engano, não tem nenhuma carta do pacote de ouro. E desafio que tem quebra de bloqueio no ataque especial 1. Isso aí é um destaque. Você sabia que ela consegue causar geladura no seu combo? Você escolhendo aí a cosplay Sub-Zero. Ela aplica o combo. Causando geladura de debuff adicional gratuito. Cara, isso é muito bom. Inclusive, a cosplay Sub-Zero é uma das que eu mais gosto de usar das seis versões dela. E aí, o Smoke. O Smoke é tão bom pra formação da equipe Triborg. Porque ele dá dreno de poder pra toda equipe. Sabe que eu sou fã de dreno de poder. E se só você incluir o Smoke na sua formação. Todo mundo da equipe Triborg causa dreno de poder. E por isso, ele é eleito um dos melhores da equipe Triborg. E no meu ponto de vista, ele é o que tem a melhor passiva da equipe Triborg. E assim... Ele tem um debuff de aplicar atordoamento. É interessante, mas é somente em um dos seus combos. E isso deixa ele a bem desejar. Ele tem combo, acho que se não me engano, de três, quatro ricks. Eu comecei a upar ele um pouquinho, mas... Poderia receber um balanceamento. E agora vamos para o último pacote deste vídeo. Ainda não veio a Jade, como vocês puderam ver. E, assim, matematicamente falando, acho que a Jade já deveria ter parecido aqui, né? Já que eu... Acho que é só o quê? Sei lá. Já teve tabernos 25, 30 pacotes aqui. Não veio a Jade, mas veio o Jason e, cara... Para mim, uma das melhores cartas do pacote do desafio. Fica com essa. Se não vier de novo para eu falar outro comentário sobre ele, é só conferir o vídeo de desafio da semana e montando equipes do Jason, que já tem dois aqui no canal. Então, CopaTanks, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Eu vou continuar mais ou menos nessa vibe de fazer um comentário breve sobre cada carta que eu consegui do pacote do desafio. Reforço que eu vou também tentar abrir com algum tema. Pelo menos o próximo tema vai ser por que eu decidi economizar tantas almas. Fica aí meses e meses juntando almas, beleza? De qualquer forma, eu conto com o seu like para fortalecer o XP aí do canal. E o aumento dele também, para que mais combatentes cheguem aqui pela divulgação do vídeo. Desejo aí bons golpes para vocês. Até o próximo vídeo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho